Eu quero agradecer a todos que atendemos ao nosso convite e estão aqui conosco nesta noite. Quero agradecer também a todos que colaboraram para que essa celebração acontecesse, a todos que ainda vão colaborar, porque nós temos um momento de companheirização. Eu quero agradecer a todos. Também queremos agradecer a nossa economia, a minha irmã já agradeceu, mas mais uma vez agradecer a nossa economia que nos trouxe uma mensagem muito abençoada, que falou muito aos nossos corações. E queria também agradecer ao pastor Vitor Ducu, que confiou a nós em uma nesta noite, na direção desse povo, que nos apoiou para que essa celebração acontecesse. Para vocês mulheres, para vocês homens, que também vieram nos prestigiar, né, nesse dia. E agora eu queria passar a palavra ao pastor Vitor Ducu, para que ele faça o encerramento, né. O pastor vai estar orando por todas as mulheres. E logo após a oração final do pastor, é que você não vá logo para casa, né. Mas que se dirija ao salão aqui embaixo, para os seus momentos de companheirização, para ser irmãs, né, amor, 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 que você fique para essa companheirização. Amém? Obrigado, Denise. Minhas queridas irmãs, meus amados, eu quero dar-lhes parabéns. E quero dizer da alegria em receber aqui todos, para esse dia, esse momento em que nós louvamos a Deus, que nós agradecemos ao Senhor pela vida das mulheres. E nesse final de semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Quero agradecer a irmã Denise, que amareci como coordenadora da MCA, que planejaram tudo. A Amanda, que cantou uma música tão bonita, que inspirou a cada um de nós. Também ao povo feminino, na liderança da irmã Elsa, que cantou tão bonito. E quero agradecer a minha esposa, Renéia, que trouxe a palavra do Senhor. É uma alegria muito grande quando nós nos reunimos, e particularmente quando temos um momento como esse. É um momento de gratidão, de louvor ao Senhor pela vida das mulheres, e por aquilo que elas representam na Igreja do Senhor, e por aquilo que elas representam no Reino de Deus. Que Deus abençoe as irmãs. Hoje as mulheres estão, na verdade elas, elas sempre mandaram, né? Mas agora, agora elas estão em todos os lugares, né? Desde a presidência da República, do Supremo, em todas as áreas. Hoje as mulheres estão atuando em todas as profissões. E as mulheres sabem que é o potencial da mulher, e a dedicação da mulher, e eu quero agradecer a Deus por sua vida. Então, quando a Denise me procurou, as irmãs me procuraram, pra gente fazer esse conto, eu tinha que dar todo o apoio. Até porque, como pastor, há mais de 30 anos, eu sempre dei apoio ao trabalho da MCF. E eu quero continuar fazendo isso, porque eu acredito nessa organização, na Igreja. E a gente sabe que as irmãs têm sido usadas pelo Senhor, e têm abençoado a Igreja, têm abençoado a sua família, têm abençoado seus filhos, têm abençoado seu esposo, têm abençoado seus queridos. Então, nós queremos louvar a Deus pela vida de todos vocês. Hoje a maioria aqui são mulheres, moças, meninas. Mas, mesmo assim, eu gostaria de orar por vocês no encerramento desse momento. E eu queria convidá-los a virem aqui à frente. Vão ter que subir devagarzinho aqui, algumas podem ter dificuldades. Se você tiver dificuldade, o pastor vai entender. Mas, se você pode vir, eu gostaria que você viesse. E, se você não pode subir aqui, pode ficar na parte inferior mesmo. Mas, eu gostaria que todas as mulheres viessem aqui à frente agora. Por favor, podem levantar e podem vir. E aí, nós vamos lá. E aí, nós vamos ter um momento de confraternização aí embaixo. As que puderem, vão ficar aqui na parte superior, por favor. Agora, as que não puderem subir, fiquem aqui na parte inferior mesmo. Por favor. E se você tiver dificuldade de vir aqui, nós vamos entender perfeitamente que algumas gerentes têm dificuldade, problema de saúde. Então, a gente tem. Mas, se você pode subir aqui, sobem aqui. Não é possível, por favor. As meninas também, as moças também. Até porque nós vamos fazer uma fotografia especial aqui, né? Então, eu gostaria que você vê. Se você puder, se você puder, se você puder, se você puder, vem aqui para estar conosco. E para adorar o Senhor conosco, por favor. Pode vir. E aí, tem que apertar mais, tem que apertar mais, para sair todo mundo na foto. Pode vir na profeta, bem. Tem que apertar mais assim, ó. Eu vou tirar essas caixas daqui, por favor. Nós queremos, e os homens, nós os homens, estamos assim, eu vou ficar aqui, você fica aqui no livro. Eu vou, nós os homens, hoje, estamos assim, tirando fotografia, dirigindo o carro, né? Carregando refrigerantes. Eu fiquei atuando lá com a Multimedia também, enquanto a minha esposa pregava. Mas eu quero, eu quero dar os parabéns às irmãs. E quero louvar a Deus pela vida de todas essas irmãs que estão, mulheres, cristãs em ação. Que Deus abençoe você. Muito obrigado por que você veio. Leve para a sua igreja, o seu pastor, o meu abraço também. E eu fico muito feliz de recebermos aqui, para esse dia tanto especial. Nós queremos agradecer a Deus pela vida de cada mulher que aqui está. Queremos pedir que Deus abençoe a vida de cada uma. E nós queremos louvar a Deus porque as irmãs têm sido usadas pelo Senhor. Nós, homens, vamos ficar em pé agora também. Nós vamos orá-los também. Vamos agradecer a Deus por esse momento. E vamos pedir que Deus continue abençoando-nos. Depois desse momento, nós vamos nos cumprimentar naturalmente. E vamos estar lá embaixo. E as mulheres, eu falei, né? Venha, venha, porque eu já participo de programas de MCA há muitos anos. E sempre depois do programa tem alguma coisa de comer. Eu ia ser o que tem gente aqui, não é? Então tem alguma coisa de comer na igreja. Vamos curvar nossas cabeças. Os homens que estão para estender a mão de para frente, para abençoar as mulheres, no nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado por esse número tão significativo e expressivo de mulheres aqui na Tua casa. Muito obrigado pelos cânticos que foram entoados. Muito obrigado a Deus pela Tua Palavra. Muito obrigado a Deus porque nós saímos daqui abençoados pelo Senhor. E agora eu quero te agradecer pela vida de cada mulher que aqui está. Eu quero pedir que o Senhor as abençoe no nome de Jesus. Abençoando as mulheres como esposas, como mães, como pessoas que são usadas pelo Senhor para abençoar o lar e a casa. Eu quero te agradecer pela vida de cada uma como serva do Senhor. E eu quero pedir que o Senhor cuide destas mulheres. Desde a mais idosa até a menor menina que esteja aqui a frente. Como igreja, nós valorizamos a mulher. Porque o Senhor Jesus Cristo sempre valorizou a mulher. E sempre valorizou a mulher no Seu ministério. Por isso, Senhor, nós nos reunimos hoje aqui para louvar o Teu nome pela vida destas mulheres. E te agradecer pela dedicação de cada um. Que o Senhor esteja cuidando, abençoando, fortalecendo. Que o Senhor esteja trabalhando na vida, no coração, nas emoções. Abençoando suas famílias, seus queridos, seus familiares. Dando a estas mulheres, mulheres virtuosas, sempre a unção vinda do Senhor. Dando a estas mulheres, ó Deus, o discernimento do alto. Porque a Tua palavra mesmo nos diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E nós queremos louvar o Teu nome por estas vidas. Agora, abençoa-nos, ó Deus, no momento de confraternização que vamos ter. Muito obrigado também pelas mãos que prepararam o alimento que vamos participar. E, Senhor Deus, contribui abençoando a NCA aqui da nossa igreja. Muito obrigado pela vida das irmãs que estão à frente. Pela vida da Denise, da Lissi, todas as irmãs. Que o Senhor abençoe essas queridas irmãs na Tua obra. E depois de todo o momento, Senhor, de confraternização. Quando nós vamos voltar para as nossas casas, para os nossos lares. Que o Senhor nos leve guardados e protezidos pelo Senhor. Livrando-nos a Deus, o homem mau, o homem violento, das ciladas do inimigo. E agora, que o amor de Deus, Pai, a graça bendita de Jesus Cristo, nosso único Salvador. E a comunhão eterna do Espírito Santo. Sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, espalhem com toda a faixa da terra. Agora e para todos sempre, quando a Tua igreja te inicia. Amém. Que Deus abençoe. Nós vamos agora, nós vamos nos aplaudir e os homens também vão aplaudir as mulheres. Parabéns. Deus abençoe. Deus abençoe. E hoje, a gente vai falar bem. Deus abençoe. E o que você pode ligar, a gente vai lá embaixo, essa mão social, o amor de Deus. A gente vai falar bem. Vamos na paz do Senhor. E o que você pode ligar, a gente vai lá embaixo, a gente vai lá embaixo, a gente vai lá embaixo, a gente vai lá embaixo. E o que você pode ligar?